E vamos na sequência do nosso Super Cat. Vamos agora para mais um combate Red Red 4. E a luta é anunciada pelo Michael Vitelli, convidado da plateia. E aí, Red Red 4, que vai enfrentar o Berg Centino, que você já viu. Aí está o porto-riquenho Berg Centino. E o Red Red 4 é um grunde. E você sabe, o grunde é aquele que adota o estilo das bandas de Seattle. Como Nivana. E aí está o nosso Red 4, o Moreto deles. Aí vamos para o Clinch. Começa o combate. Vejam só. Já saiu o Berg Centino, já levou a cotonelada ali, o Red 4. Super Cat na manchete. A grande. É isso aí, meu amigão. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-287-5000. Ligue já. Olha o rolê que fez ali. Passa batido. Olha. Um, dois, três, Berg Centino em cima. Agora ele passou por cima da corda. Numa grande recuperação do Red Red 4. Do Grunge Red 4. Quando ele bateu, ele foi. E olha o que é que ele faz. Um braço lá fora. Um braço em cima da lona, hein? Você viu? Ele foi debaixo da corda. Foi lá e pegou o cara. Ele estava completamente groga. Olha só. Luta lá em cima, Valadão. Olha como ele faz. Bate embaixo do fígado. Batendo na linha de cintura. Pegou. Agora ele vai fechar. Não tem mais graça pro Berto Centino. Está completamente fora. Red Red 4. O Grunge. Pegando de novo. Não quis fechar, Valadão. Não quis fechar. Agora ele vai, vai. Ah, é o cartão de vinte. A ponte. Ele faz a ponte no fechamento. No fechamento dele. Red Red 4. O Grunge. Em alto estilo. Vencendo o combate. Vejam só. Ah, é o cartão.